Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo todas e todos. Daremos início agora à segunda palestra do dia do 5º Seminário de Integração e Dicas Instrumentais para Pesquisa, o 5º SIDIP, que está acontecendo de 3 a 6 de abril de forma remota e presencial, com transmissão pelo canal do PPGGI da UFPR no YouTube. Este evento de extensão tem como objetivo promover a integração e apresentar dicas instrumentais para pesquisa para os alunos do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da Universidade Federal do Paraná e também para a comunidade externa. Eu me chamo Daniela Steiner, sou graduada em Pedagogia pelo UFPR, pós-graduada em Gestão Empresarial pelo UFPR e pós-graduada em Educação à Distância pelo SENAC Paraná. Atualmente sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação. Na nossa palestra de hoje, o tema será Comitê de Ética em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que será ministrada pela professora Simone Cristina Ramos, que é a atual coordenadora do comitê. A professora Simone é graduada em Psicologia pelo UFPR, especialista em Gestão de Pessoas pelo UFPR e em Administração pela PUC Paraná, mestre em Administração pela PUC Paraná e doutora em Administração pela UFPR. É professora adjunta da UFPR, atua no Departamento de Administração, bem como no Programa de Pós-Graduação, Mestrado Profissional em Gestão, Organização, Liderança e Decisão. Agora, uns recados, que antes de eu passar a palavra para a professora Simone, eu gostaria de informá-los que no decorrer da palestra será disponibilizado o formulário de avaliação e frequência para que todos preencham os dados para a emissão do certificado, lembrando que é preciso participar 50% das atividades do SIDIP para ter direito à emissão do certificado. Caso queiram enviar perguntas à palestrante, no chat ao lado, hashtag pergunta, seu nome, sua instituição e a pergunta. As perguntas podem ser enviadas no decorrer da palestra, porém só serão respondidas ao final. A palavra é toda sua, professora Simone, bem-vinda e boa palestra a todos e a todas. Muito obrigada, Daniela, por essa recepção, por essa apresentação tão calorosa. Agradeço também aos organizadores do SIDIP pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês nessa tarde de hoje e agradeço a nossa plateia, né, quem está aí nos assistindo remotamente, quem está aí na universidade, né, assistindo a transmissão e esse vídeo vai ficar disponível, né, agradeço de antemão quem se interessar e der um clique, né, der um view ali, por quê? Pesquisa é um destes assuntos que é infinito, não existe, assim, eu não conheço nem entre os meus colegas, nem entre os estudantes, nem o prêmio Nobel, né, de alguma área, alguém que tenha dito, nossa, pesquisa, eu domino aí essa bagaça, não tenho mais nada para aprender, já sei tudo o que eu preciso saber. A pesquisa, ela é, assim, virtualmente infinita, né, ela se aproxima um pouco, né, da biblioteca do Jorge Luiz Borges, que é infinita, né, e que dentro de um corredor tem outro corredor e a gente não tem nunca, né, o fim desse assunto. Especificamente, eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre ética em pesquisa, né, porque o tema e porque eu, né, enfim, o tema, ele parece muito oportuno neste momento sócio-histórico, onde a gente está, de revisão, de reformulação, né, do conjunto de normativas sobre o julgamento de projetos de pesquisa, né, e a sua tramitação nos comitês de éticas do Conselho Nacional de Saúde, visando entender de verdade, compreender e respeitar algumas especificidades que a gente tem da pesquisa nas ciências humanas e nas ciências sociais, né, que às vezes são tão diferentes, assim, né, das ciências biológicas, das ciências da vida. Então, não poderia ter um momento mais oportuno para a gente conversar sobre essa temática, porque, né, o ano de 2023, ele vem confluindo, né, ele vem intensificando o debate sobre, né, ciências humanas e o julgamento ético, né, os procedimentos éticos em ciências humanas e sociais. E, neste momento, né, eu assumo esse papel de falar, né, sobre a temática, porque estou coordenando, né, estou coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Paraná. Só para resgatar um pouquinho a história, né, e contextualizar as pessoas, a Universidade Federal do Paraná já tem, há muitos anos, um Comitê de Ética em Pesquisa para Pesquisas com Seres Humanos, e mais recentemente, né, há um, cerca de um ano atrás, foi constituído um segundo Comitê de Ética, aí nascendo, né, com essa vocação para o Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. O que legitimou a nossa criação, né, e, digamos assim, um certo desmembramento que a gente tem do Comitê de Ética em Ciências da Vida é a CONEP, né, o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, ter publicizado, né, ter publicado uma normativa específica para ciências humanas, reconhecendo que o campo tem alguns procedimentos que são muito diferentes, né, de outras formas de fazer pesquisa. Então, né, neste um ano do Comitê, eu tô, fui membro do Comitê desde o comecinho, a gente teve, né, troca de gestão, quem era presidente do Comitê era a professora Alessandra, da psicologia, também da Universidade Federal do Paraná, professora Alessandra, né, ela, por coordenar o mestrado, acabou precisando, né, promover uma troca de gestão, e hoje eu, a professora Loriane, que é do Departamento do Setor de Educação, estamos, né, à frente no Comitê. Então, venho aqui hoje, gente, com muita humildade, assim, com muita tranquilidade, conversar com vocês sobre essa temática, porque me reconheço como alguém que também está no percurso de aprendizado. O Comitê tem só um ano, né, e a gente tá dando os primeiros passos, né, assim, como é que eu posso explicar? Apesar do trabalho ser muito intenso e muito julgamento, a gente tá se constituindo, né, como uma instância para auxiliar os pesquisadores da universidade a conseguirem, né, a sua aprovação, o seu certificado, né, de análise ética nos seus projetos de pesquisa. Vocês têm ali, do ladinho, né, do título da palestra, os meus dados de contato, gente. Tem ali o meu WhatsApp, tem ali o meu e-mail, eu passo meu WhatsApp para todo mundo, né, e todos os alunos têm o seu WhatsApp, todos os alunos têm meu WhatsApp, isso aí é um recurso público, né, quando eu era coordenadora da administração, os mil alunos da graduação tinham meu WhatsApp. Por quê? Às vezes, um contato rápido, né, e que me demanda muito pouco esforço, sim, não, olha o teu lugar, para quem tá lá do outro lado, começando na temática, economiza um monte de tempo. Então, vocês, né, eu vou passar à frente os dados de contato do comitê, mas desde já, né, tô tornando público, né, esses dados pessoais de contato, por entender que ao assumir esse papel, né, de coordenadora do comitê de ética, ao mesmo tempo estou assumindo esse papel, né, didático, de acolher a qualidade interna e externa para orientações, né, sobre essa temática. Então, a fala que eu preparei hoje, né, uma fala bem curta, gente, eu precisei deixar as perguntas lá no final, porque quando a fala é muito curtinha, é mais difícil para o professor lidar com as perguntas no meio. Então, eu vou fazer uma fala curta, que se aproxima aí dos 40 minutos, para depois a gente ter um tempinho, né, para o debate e para as perguntas mais específicas. Mas, né, sobre essa temática ética em pesquisa, eu gostaria de começar chamando a atenção para esse movimento que eu quis representar ali pela lua, crescente, né, assim, eu espero que seja crescente, não é minguante, mas eu quis representar como lua crescente, por quê? Vejo claramente nos últimos anos, né, especialmente na última década, na última década, de uma forma mais acelerada, uma adoção crescente destas preocupações de julgamento ético, né, na pesquisa, de consolidação, de certificação dos parâmetros éticos da pesquisa, fora, né, do lugar, né, do locus, onde esse tipo de raciocínio foi formado, que era na área da saúde ou nas ciências da vida. Esse aparato, digamos assim, documental, esse aparato de análise, esse aparato de normativas, surge no contexto da pesquisa médica, né, do desenvolvimento de medicação, do desenvolvimento de protocolos de tratamento, do entendimento, né, das peculiaridades da ciência da vida. E lá, nessa área, tá muito bem consolidado, né, já não, como é que eu vou dizer, é quase como se fizesse parte do feijão com arroz da área deles. Mas nas ciências humanas e sociais, especialmente aqui no Brasil, a gente tem uma adoção mais recente. Eu fiz mestrado, gente, há 20 anos atrás, né, exatamente, comecei meu mestrado em 2003, e aí eu me lembro que me falaram, assim, né, eu fiz lá na PUC, olha, tem que tomar cuidado com o comitê de ética, né, aí eu fiquei, como assim, né, o mestrado já é meio assustado, a gente já não sabe direito o que é pra fazer, quando é pra fazer, morre de dúvida de ter perdido, né, algum prazo, alguma coisa, e ainda me disseram, olha, cuidado com o tal do comitê de ética, porque parece que agora vai ser obrigatório. E eu fiz o meu mestrado, esperando aí que eu tivesse, né, qualquer obrigação em relação a isso, e naquele momento ali, acabou não acontecendo nada. Hoje em dia, 20 anos depois, lá no mestrado e administração da PUC, é bem diferente. Então, o que eu vejo? Existe uma adoção crescente fora das ciências da vida, e leva, às vezes, pesquisadores, né, e até os participantes que não têm conhecimento, não têm muita familiaridade com essas normativas sobre ética e comitê de ética, a alimentarem certas falsas crenças, né, assim, tem algumas coisas, né, que as pessoas acham que o comitê de ética é, e ele não é, gente, eu juro que a gente não é, assim, um elemento persecutório, né, a gente não fica perseguindo o pesquisador, a gente não vai atrás de ninguém, a gente não é fiscal, né, não é polícia, não é a mocinha do Star para ficar aplicando multa para ninguém. Então, o comitê de ética não é uma instância, né, fiscalizadora, ela é uma instância prestadora de serviço, né, eu já vou falar um pouquinho dos nossos serviços. Então, talvez um primeiro momento seja a gente tentar, né, no comitê se fazer mais conhecido, se fazer mais próximo, né, se fazer mais aberto, digamos assim, para o contato com as comunidades internas e externas da universidade, para que essa familiaridade com as pessoas do comitê, com a lógica da apreciação ética, com os procedimentos do comitê, deixem, né, os públicos mais tranquilos, né. Eu já ouvi coisas do tipo, nossa, leva dez meses para ter um retorno, né, inviável, não. Sabe, assim, lenda urbana? Na rua, do lado, sempre teve alguém que perdeu o mestrado por causa do comitê de ética? Que nem quando a gente era criança, assim, ó, na rua, do lado, sempre tinha alguém que morreu afogado com a bala soft? Mais ou menos isso, assim, eu vejo uma certa, né, uma certa promulgação, assim, divulgação de algumas crenças, assim, que não tem muita relação com o real. Então, esse tipo de evento aqui é um evento que ajuda muito, né, a gente discernir um pouquinho, né, qual é o papel do comitê e o que dá para esperar ou não, né, do comitê de ética. A adoção nas ciências humanas e sociais, eu percebo que ela vem por um movimento que na teoria social a gente chama de um isomorfismo coercitivo, né, alguns atores sociais, que são gatekeepers, né, que tomam decisões, que estão em lugares de poder, digamos assim, estão começando a exigir, né, os certificados de apreciação ética. Então, tem pesquisador que faz pesquisa sua vida inteira e agora, quando submete um artigo, o editor lá, né, pede, olha, passou no comitê de ética, né, e aí, quando ele se vê com essa exigência, volta, né, se volta a aderir, né, enfim. Então, na nossa área, o que a gente tem neste momento? Uma, né, com certeza, uma curva crescente de demanda. Neste último ano, tem sido exponencial, né, o aumento dos projetos que a gente tem recebido, exponencial mesmo, assim, né, no primeiro mês do segundo semestre, a gente avaliou tantos projetos quanto nos primeiros seis meses, né, e a demanda, ela só tem aumentando, né, a gente recebe no comitê muitos professores que já têm uma larga experiência, né, de submissão ao comitê de ética, mas a gente também recebe muitos pesquisadores que estão submetendo pela primeira vez. E isso é um excelente sinal, né, é um sinal de que a área de ciências sociais aplicadas, a área de ciências humanas, começa, né, ter uma adesão maior, uma aderência maior, né, à apreciação ética. Então, essa palestra vem aqui reconhecendo, né, esse movimento de crescimento, né, da adesão, para tentar esclarecer algumas realidades, digamos assim, do comitê de ética, para que a gente possa, a partir de uma clareza, né, no relacionamento, atender melhor, né, os pesquisadores e suas demandas. Aí, um primeiro, né, assim, um primeiro, né, a figura quer dizer isso, assim, um primeiro check que eu quero dar com vocês, uma primeira informação compartilhada é assim, o objetivo primordial de todo o sistema, né, CEP, CONEP, né, dos comitês de ética em pesquisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, independente da área, se é de ciências da vida, se é de ciências humanas, é proteger o participante de pesquisa. Toda essa documentação, todas essas normativas, elas vêm de uma tradição de pesquisa, digamos assim, que, em muitos momentos, produziu conhecimento em detrimento do bem-estar das pessoas envolvidas na pesquisa. Perceber essa construção de conhecimento dissociada da promoção do bem-estar humano levou a essa necessidade de regular as atividades. E o Brasil, ele tem, né, uma, como é que eu posso dizer, uma normativa, ele tem um entendimento, né, muito avançado, né, de proteção aos participantes, mais avançado que outros países, né, a gente tem algumas coisas mais legais, assim, né, até mais interessantes do que, às vezes, a comunidade europeia, os Estados Unidos, né, por exemplo, aqui no Brasil, se você vai pesquisar um novo medicamento para uma doença que já existe medicação aprovada, você não pode testar aquele medicamento contra o placebo. Você vai testar aquele medicamento novo contra, né, opondo em resultados a medicação padrão ouro, ou seja, aquela medicação melhor do mercado. Aqui se autoriza usar placebo, em alguns casos muito específicos e principalmente quando não tem, né, remédio nenhum aprovado para isso. E todos os participantes de pesquisa, ele, né, de medicação, por exemplo, eles têm acesso para o resto da vida deles à medicação custeada pelos promotores do estudo. Então, aqui no Brasil, de certa forma, a gente protege melhor o participante da pesquisa do que em outros, né, outros países, né, até do que a comunidade europeia, assim. Então, é uma preocupação, né, do sistema CEP-Conep proteger o participante e, inclusive, né, proteger o participante que participa de pesquisa como aquelas que fazemos, né, na área de ciências humanas e na área de ciências sociais aplicadas. Então, sempre que alguém pergunta, nossa, mas para que isso, né, para que o CEP, para que o comitê, por que eu tenho que assinar esse termo, tudo, 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 tudo tem esse objetivo, proteger o participante de pesquisa. É para isso que a gente está aqui, né, é para isso que existe a normativa e a regulação, né, da atividade de pesquisa. Tem vantagens para o pesquisador, né, submeter o comitê de ética a um projeto? Também tem vantagens. O pesquisador, por exemplo, ele ganha um, como se fosse um devedor solidário, né, assim, ele ganha um corresponsável, né, porque assim que o comitê de ética emite uma aprovação, caso tenha algum problema, o comitê de ética responde junto, né, com o pesquisador. Então, também tem vantagens para o pesquisador, mas o objetivo último do sistema é garantir ao participante da pesquisa a preservação de todos os seus direitos, né, como participante de pesquisa. E aí, a gente tem um serviço, né, que todos os comitês de ética, eles prestam. Antes de falar do serviço, eu vou mostrar essa imagem aqui, que é a estrutura do sistema, assim, porque nos ajuda um pouquinho a entender aonde está o comitê de ética, né. Existe lá em Brasília uma autoridade nacional vinculada, né, ao Conselho Nacional de Saúde e ao Ministério da Saúde, que são os, é o órgão, né, são os órgãos que estabeleceram, né, as resoluções, né, de ética em pesquisa. Essa resolução que está citada ali, a 46612, fala de pesquisa na área da saúde, enfim, né, fala de pesquisa em geral. E a gente tem uma resolução mais nova, que é a 510 de 2016, que fala especificamente, né, da pesquisa em ciências humanas e sociais aplicadas. Então, vem lá do Comitê Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, essa normativa que estabelece, inclusive, a CONEP, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. A CONEP, ela tem um meio, né, eletrônico de comunicação dos protocolos, que é a Plataforma Brasil. E por meio de, o pesquisador coloca, né, o seu protocolo na Plataforma Brasil e, se tiver, né, temas sensíveis, como, por exemplo, manipulação genética, se tiver temas sensíveis como, olha, eu vou trabalhar com um patógeno, aqui um vírus que é perigoso para a população, esse protocolo é julgado pela própria CONEP. Se não for esses casos especiais, quem julga, né, entre aspas, quem vai fazer a avaliação da adequação desse protocolo de pesquisa às normativas do Ministério da Saúde é a própria instituição, né, que estabeleceu, que delimitou o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, a gente está aqui, né, no Comitê de Ética em Pesquisa, olha o nosso nome que lindo, Comitê de Ética em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, né, o CEPCHS. O CEPCHS, ele faz parte dessa autoridade institucional para julgar, né, os protocolos que foram submetidos via Plataforma Brasil e identificar, né, se esses protocolos atendem ou não às normativas vigentes. que serviços, né, que o nosso CEPCHS presta aos pesquisadores, né, à comunidade de forma geral. A gente faz algumas coisas, né, o principal deles é fornecer o certificado de apresentação de apreciação ética, né, aquele, aquela sigla, Línica, aí. Por quê? Tem várias instâncias, né, vários atores sociais que, para permitir que uma pesquisa seja realizada, perguntam se aquele protocolo ali, se aquele projeto tem o CAE. Então, por exemplo, se você for pesquisar numa escola, se você for pesquisar num hospital, se você for pesquisar na penitenciária, se você for fazer pesquisa, né, em qualquer instituição onde a gente tem a gente internada, assim, né, além do hospital geral, outras unidades, digamos assim, né, de saúde integral, eles vão pedir, né, um certificado de apreciação de apresentação, de apresentação de apreciação ética, né, porque é o tipo de instituição que já está acostumada a fazer isso desde, né, desde a criação das normativas, né, das ciências da saúde ou ciências da vida. Agora, na nossa área de ciências humanas e ciências sociais, a gente começa a ter periódicos nacionais e internacionais que pedem aos pesquisadores a apresentação desse, né, deste certificado, né, dessa documentação. O que significa ter, né, este certificado de apresentação de apreciação ética? Significa dizer que você, pesquisador, submeteu a um comitê de ética em pesquisa, que este comitê fez a análise do seu protocolo comparando com tudo que precisa, né, com todas as normativas que são vigentes na sua área do saber e que o comitê de ética em pesquisa falou que está aprovado. Então, é o que o nome sugere mesmo, né, ele é um certificado de que, gente, com uma, um olhar específico para a questão ética, né, um treinamento específico para a questão ética, né, porque a gente se formou para fazer isso, né, a gente tem uma, quem participa de comitê de ética tem uma formação específica para poder exercer essa atividade, concorda com o pesquisador que tudo aquilo ali, né, tá certo, tá atendendo, né, assegurando os direitos do participante, né, não vai ter prejuízo ao participante, enfim, que os benefícios daquela pesquisa superam em muito, né, o risco da pesquisa e assim por diante, ou seja, atendem as normativas vigentes. Então, o que a gente faz? Esse aí é o nosso principal trabalho, gente, e só isso já é um trabalho árduo, por quê? A gente faz duas reuniões, quatro horas por cada uma delas, né, por mês, a gente julga nisso, né, cada uma das reuniões em torno de, olha, de 20 a 25 protocolos, né, projetos de pesquisa. Então, a gente tem um conjunto de pareceristas que são os membros do comitê que fazem os seus pareceres, ou seja, fazem essa análise de toda a documentação e às vezes é uma documentação super extensa, né, a gente tem protocolos aí que dão um número absurdo de páginas, então a gente faz a apreciação, né, dessa documentação comparando com a normativa. E aí o relator, né, que fez essa primeira análise leva para a reunião o seu parecer. Olha, eu recomendo que aprove, eu recomendo que bode como pendente, assim por diante, a gente debate e faz o parecer do colegiado, né, então, atribuindo ou não esse certificado. Então, isso é, assim, grande parte do trabalho e a gente também, né, orienta e acompanha casos de denúncia. por quê? Às vezes a gente pensa que só por ser em ciências humanas ou em ciências sociais, ah, não vai ter coisa grave, né, não vai dar nada. Ler do engano, gente, pesquisa, pesquisa é mexer com gente, né, pesquisa é mexer com temas, pesquisa é, né, pesquisa, às vezes, se inscreve, né, naquilo que o Foucault fala, que, olha, a gente não conhece para saber, né, a gente conhece para cortar, né, então, o fazer pesquisa nas ciências humanas e sociais às vezes é muito tocar em questões sensíveis que podem, né, para as instituições ou para os participantes diretos ser entendido como, olha, algum direito aqui do participante não foi preservado, então, em casos de denúncia cabe ao comitê esclarecer, acompanhar, até ajudar o pesquisador, né, se posicionar à frente àquilo, então, a gente é parceiro, né, em cada, isso que eu falo, é uma questão quando a gente atribui a um protocolo o status de aprovado e dá a ele o certificado de apresentação de apreciação ética, o comitê vira corresponsável, uma denúncia contra aquele pesquisador vira uma denúncia contra a gente mesmo, então, a gente, né, auxilia, digamos assim, a equipe de pesquisa em caso de apura e auxilia, né, a equipe de pesquisa em caso de denúncia. A gente orienta, né, pesquisadores e participantes, tem, né, uma estrutura do comitê, a gente tem uma pessoa que trabalha, né, no serviço administrativo 40 horas por semana, está na universidade exclusivamente para atender as demandas do comitê, que é a Fabi, se eu não me engano, a Fabi deve estar aqui, Fabi, abração, que atende, né, então, a comunidade interna e externa esclarecendo as questões de pesquisa e a outra, né, a outra parte do trabalho é essa parte de disseminação, é essa parte de discussão, de levar, né, aos fóruns de discussão esta percepção de que, né, em ciências humanas e sociais a gente tem um amplo espaço, né, digamos assim, para crescimento e adoção, né, das normativas de ética em pesquisa, então, eventos como hoje, né, que é para disseminar, né, um pouco essa cultura, né, da apreciação ética na nossa área, a gente tem também previsto, né, no dia 24 de maio, né, para quem não for ver de forma síncrona, 24 de maio de 2023, às 10 horas, né, lá no Campo Rebouças a gente vai ter o primeiro colóquio, né, de formação de ética em pesquisa em ciências humanas e sociais, para atender essa necessidade de disseminar a nossa área, reforçar, né, essa adoção crescente, que seja uma adoção mais tranquila, mais serena, né, sem falsas crenças, né, sem ruídos. Então, a gente do comitê aprecia os protocolos, acompanha as denúncias e forma, né, forma pesquisadores, forma os participantes para terem, né, digamos assim, mais tranquilidade ao trabalhar, digamos assim, né, com a submissão de protocolos. E aí, gente, eu sei que aqui neste público deve ter mestrando, pensando mais profa, como é que faz, né, muito bonitinho, isso aí tudo que você falou, mas no fundo, no fundo, eu queria saber como é que faz. Eu vou mostrar aqui esse fluxo para falar um pouquinho dos tempos, né, porque o tempo, ele é importante, né, no mestrado, o tempo, ele é importante no doutorado, a sua pesquisa não acontece, né, fora de um cronograma, e até os projetos que estão fora, né, dos programas de pós-graduação, especificamente, eles acontecem em um prazo determinado. Então, o que eu posso dizer de antemão? A apreciação ética, ela antecede o campo, a gente não pode apreciar a pesquisa que já começou. Se alguém manda um projeto para nós e diz, olha, eu já fiz metade das entrevistas, a gente responde, puxa, lamento, né, não vai ser possível, né, apreciar o seu protocolo, porque como é que eu vou ser corresponsável de um negócio que já está no meio? Aí a gente se ressalva, né, o direito de não apreciar, porque essa aí é a normativa, né, do Brasil, que diz que primeiro tem a apreciação ética, depois tem o campo. Então, se você está no programa de pós-graduação e você vai submeter o seu projeto, né, o comitê de ética e pesquisa, você já sabe que isso aí tem que anteceder a sua ida ao campo, né? Na área de sociais aplicadas, pelo menos, que é onde eu tenho mais familiaridade, os alunos costumam submeter ali por volta da qualificação, né, assim, uns dois meses antes de começar o campo, né, propriamente dito. E aí é assim, gente, ó, vocês submetem dez dias para ter o aceite, né, para a gente fazer essa análise administrativa, os documentos estão lá, estão completos, etc., ele tem tudo o que precisa para ser apreciado, aí, se ele é aceito, a gente não pede documentação complementar nenhuma, não está faltando nada, vai para a apreciação. Essa apreciação demora 30 dias, né, essa é a média que a gente tem, esses prazos são todos regulados, assim, né, em 30 dias a gente vai dizer sim, perfeito, ó, parabéns, né, você tem aqui a sua aprovação, ou a gente vai te dizer não, teu protocolo está pendente. E aí, quando o projeto fica pendente, a gente manda uma lista das pendências, faltou um documento, essa frase aqui, a revisão do risco, e aí, gente, lá no nosso site a gente tem, né, pendências comuns em protocolos, mas pensando assim, na reunião de hoje, por exemplo, né, um motivo de pendência que apareceu lá, às vezes o risco que o pesquisador imagina, né, é diferente da medida de mitigação que ele imagina, porque está lá na normativa, olha, toda pesquisa envolve risco, mesmo que seja o risco de responder um questionário, puxa, tem o risco do cansaço, tem o risco de quebrar o sigilo, tem o risco, enfim, né, de tocar em algum tema sensível, então, é pedido, é cobrado do pesquisador fazer essa explicitação de que riscos que existem e que medidas que ele vai tomar, e aí, às vezes, dá problema, às vezes, o pesquisador diz assim, olha, o risco que tem, né, é a pessoa ficar cansada no meio da resposta do questionário porque ele é extenso, e aí, medida para mitigação, né, um jeito seria, por exemplo, permitir interrupção no questionário, continuar outro dia, enfim, né, mas o pesquisador que sabe, aí, medida de mitigação, ah, eu vou encaminhar para atendimento psicológico, cara, se precisar ir para o psicólogo, cada vez que alguém ficar cansado, estamos todos nós, né, necessitando muito terapia, então, né, dependendo do conteúdo, às vezes é forma, às vezes é conteúdo, pode vir um status de pendente, e aí, vindo pendente, o pesquisador tem 30 dias para dar resposta, a gente tem mais 30 dias para responder, o que que é bem importante aqui, menos da metade dos protocolos são aprovados de primeira, né, eu falei, eu até citei há pouco, né, a gente tem aqui muitos pesquisadores já experientes, mas a gente tem muita gente submetendo, né, pela primeira, ou primeiras vezes, então, tem uma curva de aprendizagem, assim, mas praticamente todos os protocolos, eles são aprovados, né, no primeiro retorno, então, deu uma trave ali, né, para um pouco mais da metade, tem uma pendência, a gente manda a lista de pendências, o pesquisador resolve, aí, caso ele não resolva, fica como pendente de novo, mas são casos bem mais raros, assim, né, o que a gente tem é, assim, eu não vou inventar uma estatística agora, tá, gente, tem um professor, colega meu, que diz assim, no Brasil, 90% das estatísticas são inventadas, inclusive essa, mas se eu fosse inventar uma estatística, eu diria um negócio assim, olha, 90 e tantos por cento é aprovado, né, ou na primeira ou na segunda avaliação, são poucos os que precisam de mais de um, e aqui, o prazo tem um pouco a ver com a proatividade do pesquisador, porque às vezes a gente pede para incluir uma frase que precisa, né, obrigatório, né, pela resolução tem uma frase lá no TSLE de indenização, aí a pessoa leva 29 dias, dos 30 que ela tem, para apresentar aquela frase, e aí ela reclama que o comitê demora, não, cara, é uma frase, faz em um dia, manda para a gente, a partir do momento que você mandou, o tempo está correndo, né, do nosso lado, então o tempo que leva, né, tem bastante a ver com a qualidade do protocolo, mas também com a, como é que eu posso dizer, com a agilidade, né, em atender aquilo que foi necessário, que foi pedido. hoje o que eu tenho a dizer do comitê é que, infelizmente, não é a maioria que é aprovado de primeira, a gente tem menos da metade aprovado em primeira análise, e a grande maioria dos protocolos, né, fica pendente uma vez, uns poucos protocolos ficaram pendentes, né, mais de uma vez, e o que gera isso normalmente é desconsiderar uma parte do parecer, a gente pediu cinco coisas, a pessoa fez três, vou botar dentro da tela, a pessoa fez três e achou que estava bom, mas a gente vai voltar lá e se a gente pedir os cinco coisas, a gente vai documento por documento, né, olhar se aquelas cinco coisas foram atendidas. Então, sobre o fluxo, eu tenho duas sugestões para vocês, bem pragmáticas, né, não demora quando a bola estiver do seu lado, né, faça as coisas com maior agilidade, porque daí as coisas ficam mais, mais ágeis, né, de forma geral, e demande do comitê, tem dúvida antes de submeter a pergunta, receber o parecer pedindo cinco coisas, teve uma que você não entendeu, pergunta, né, a gente tem esse atendimento à comunidade para tentar evitar a resubmissão. Nós do comitê, a gente vai para lá e com a sincera intenção de aprovar o maior número possível de protocolos. Agora, a gente só pode aprovar aqueles que textualmente, né, cumprem todos os requisitos das normas. Então, gente, no nosso site, né, tem tudo lá, tem a plataforma, tem as instruções, tem os manuais, tem os dados de contato, né, a gente tem o nosso site hoje alocado, né, no setor da saúde, então tem bastante documentação lá. Eu só queria chamar a atenção, a gente já está se aproximando aí do fim, falta seis minutinhos, eu queria chamar a atenção para os documentos, né, obrigatórios. A gente tem, a gente trabalha com esse conjunto aí de documentos, então são nove documentos. Os quatro primeiros são obrigatórios para todo mundo, não importa sobre o que é a sua pesquisa, envolver o ser humano, né, é necessário ter apreciação ética em acordo com a com a norma da Conep, você vai precisar dessas coisas. A folha de rosto, você vai preencher a plataforma Brasil no final da imprimir folha de rosto, então já é um documento que sai da própria plataforma. Precisa de uma ata de aprovação do projeto, se é um projeto vinculado à pós-graduação, tem que ser pelo colegiado do curso, se é um projeto que não é vinculado à pós-graduação, vem de outra origem, vem de um PIBIC, vem da graduação, enfim, é outro formato, né, e não mestrado, doutorado, pode ser a ata de aprovação do projeto no departamento. Precisa ter o termo de consentimento livre esclarecido, talvez esse, ou o TAL, né, que é o termo de assentimento. Assentimento é aquilo que faz quem não tem o direito legal de consentir. Então, tem algum problema mental, né, não tem autonomia para decidir, é alguém menor de 18 anos, então, ele assente, no sentido, puxa, quero participar. Agora, o consentimento e a permissão legal vem dos responsáveis, então, o TCL é, e talvez seja para a gente o termo mais importante, assim, né, porque na nossa área, né, a gente precisa ter muita clareza, a pessoa precisa saber como que ela está concordando, com quais objetivos, com quais procedimentos, com qual tempo, né, e assim por diante. Então, esses documentos ou justificativa de dispensa. Lá na norma, né, tem algumas situações onde você pode pedir, eu não quero assinar o TCLE, e aí, você coloca seus argumentos de pesquisador, a gente vai fazer análise, vai comparar com a norma e vai saber se pode ou não dispensar. E o projeto de pesquisa, esses documentos, ó, a folha de rosto sai do sistema e tá tudo igual, a ata de aprovação do colegiado, gente, é uma ata, né, foi feita a reunião, a secretaria faz a ata, a ata que vier, a gente, a gente aceita. Os outros dois documentos, o TCL é tal, e o projeto de pesquisa, tem modelo no site, e é incrível que esses dois documentos são as maiores origens, digamos assim, de não aceite, porque a pessoa pega o modelo e ela resolve tirar partes. Ah, aqui tem essa frase que diz que é obrigatória, mas eu acho que não é, entendeu? Eu acho que não precisa, eu vou lá e tiro uma parte, mas não, cara, se tá no nosso modelo, é porque veio da norma. Se você quiser tirar uma parte do modelo, pelo menos liga pra Fabi, fala com o comitê de ética, manda uma mensagem pra gente perguntando se pode ou não que a gente explica, se pode ou não e por quê. Agora, assim, pesquisadores que tiram partes do modelo tem sido, acho que a forma mais, né, o motivo mais recorrente, né, da não aprovação de primeira dos protocolos. E o resto é se precisar. Serviço envolvido, esse foi autorizado por uma empresa grande, mas vai ser num setor específico. Instituição coparticipante, aquela onde você vai fazer sua pesquisa, ah, eu estou de caso do Bradesco. Puxa, o Bradesco tem que, que, né, autorizar que seja feito isso, enfim. Termo de guarda de material biológico, se tiver, na nossa área tem pouco, mas a gente já trabalhou com alguns marcadores, né, de estresse salivar e tal, e aí precisa ter guarda de material biológico. Os instrumentos de coleta de dados, quando tiver, né, porque se a sua metodologia for, por exemplo, ah, eu vou fazer uma observação não participante, a partir disso, vou fazer uma entrevista não estruturada. Ah, não tem como você ter lá, né, as perguntas prontas. É uma coisa bem típica da nossa área, às vezes o instrumento, né, ele é, né, flexível em relação ao fenômeno. Mas, se você, pesquisador, me disse no protocolo e no projeto, ah, eu vou fazer uma entrevista semi-estruturada e um formulário, aí eu quero ver, no projeto, a entrevista e o formulário. Então, dependendo do método que você colocou, se você vai usar o instrumento, precisa apresentar os instrumentos. E a carta de atendimento é assim, ó, às vezes, para mitigar o risco, o pesquisador diz que vai ter um terceiro atendendo. Ah, eu vou fazer um teste, sei lá, de resistência ao estresse. E se a pessoa entra em furto, eu vou mandar para o psicólogo. Mas aí, precisa dizer, qual psicólogo? Quem? Quem que vai atender? De graça, imediatamente, né? Então, essa carta de atendimento é assim, se você indicou um serviço para atender o teu participante de pesquisa, aí você precisa comprovar que esse serviço está disponível. Não pode ser genérico, assim, né? Olha, se der problema, eu vou chamar o padre, né? Então, tem que ter uma carta ali de quem vai prestar esse serviço. Então, a nossa documentação, a gente fez, né? Tentando ser o mais enxuto possível atendendo a normativa da nossa área, mais os modelos, eles compreendem as normativas, mexer nos modelos normalmente é comprometer a aprovação do protocolo. E aí, gente, eu imagino que dessa fala tenha gerado dúvidas, né? Aí, esse slidezinho ali do mais prof, é isso, ó, eu falei, esse aí era o meu recado. Estamos com uma tendência ascendente de adoção, existe uma certa de falsas, uma série de falsas crenças, né? Que a atuação do comitê está tentando limpar, né? Enfim, se aproximar do seu público. A gente tem uma norma específica das ciências humanas e sociais e para prestar esse serviço de aprovação, certificado de apreciação e aprovação ética, a gente precisa que os protocolos, né? Eles atendam a norma e para isso, recomendo fortemente, né? Consulte o site, faça um contato e siga nossos modelos de documento. exatamente, né? No segundo tempo que eu tinha, eu vou olhar agora os comentários, né? Para ver se tem dúvida. Desde lá de cima, vamos ver. Pode falar. Professora Simone, eu agradeço a sua fala, foi muito esclarecedora, principalmente para nós aqui do Mestrandos, né? Que estamos retornando para a academia agora, muitos precisam desse esclarecimento. E eu tenho uma dúvida, né? Que, na verdade, já foi sanada porque eu vou utilizar o comitê de ética, mas para deixar claro para os demais, até tem a pergunta de um colega ali que cabe na minha. Existem municípios que também têm o seu comitê de ética? Como a gente deve proceder quanto a isso? Tá. João Augusto também perguntou aqui, puxa, se tem coparticipante, se coparticipante tem comitê. Daniel, será que a gente consegue tirar o slide para se ver maiorzinho, assim? Sim. Acho que fica melhor, obrigada. O João Augusto também perguntou ali, puxa, mas se o coparticipante tem comitê, por que tem que ir em todas? É assim, existem alguns atores sociais que fizeram algumas regulamentações específicas para complementar o sistema CEP-Conep. Vou pegar, por exemplo, a Secretaria do Estado da Educação. A secretaria, ela colocou algumas diretrizes éticas especificamente para as escolas públicas do Paraná. Por exemplo, olha, uma pesquisa que se faça, né, numa sala de aula de uma escola pública do Paraná, não pode concorrer com o elemento didático. Então, por exemplo, eu não posso deixar de ensinar a fração para fazer uma pesquisa. E isso é uma uma regulamentação muito específica daquele campo. Para lidar com essa regulamentação específica, eles constituíram o próprio comitê. Então, é assim, quando o pesquisador coloca lá na Plataforma Brasil, ele vai indicar as instituições coparticipantes. Olha, a Universidade, eu vou, é da Universidade de Filipe do Paraná, que é proponente, eu trabalho aqui, o Banco Bradesco, vai ter uma parte da pesquisa que vai ser feita no Banco Bradesco e é o Hospital Pequeno Príncipe. Lá, a própria Plataforma Brasil, quando nós aprovarmos um comitê de ética nosso, vai fazer essa verificação. O Bradesco tem comitê de ética? Ah, não tem, então está certo. Ah, o Hospital Pequeno Príncipe estabeleceu um comitê de ética? Ah, eles estabeleceram. Aí, a Plataforma Brasil vai mandar para lá. Por que que se somam, né, as análises do comitê? Porque lá no Ministério da Saúde, eles não têm como saber se em algum campo foi criada uma regulamentação ética específica. Então, esse comitê específico vai cuidar da normativa nacional mais a sua especificidade. Então, por exemplo, na Secretaria de Educação, a gente aqui do comitê da universidade, a gente aprova olhando a normativa nacional. Eles não voltam a olhar a normativa nacional, eles olham especificamente a normativa deles, né, da Secretaria do Estado. Então, como é que o pesquisador deve proceder? Ao indicar, né, ao registrar o seu projeto e indicar os co-participantes. A Plataforma Brasil vai saber se essas co-participantes têm ou não um comitê de ética e vai tramitar. A princípio, se você tem cinco co-participantes, vou fazer em cinco hospitais. Gente, eu acabei de passar por uma banca de qualificação do doutorado em enfermagem, onde o quadro é bem esse. São quatro hospitais, os quatro têm comitê de ética e a pesquisa dela vai ter que passar nos quatro comitês. Então, ela já está submetendo meio que um ano antes, né, do início da coleta, assim, porque sabe que tem esses prazos aí, enfim, né, mas é o pesquisador que escolhe a co-participante. Se ela tiver um comitê de ética, vai precisar tramitar lá. Respondido. Obrigada, professora. De nada. Tem mais alguns questionamentos, né? Pergunta da Natália. Mesmo a pesquisa com pessoas que não recolhem dados pessoais precisa passar? Porque ali na resolução 510-2016, que pesquisa de opinião pública não identificados não precisa passar. É isso aí, Natália. É assim, ó. É difícil para mim, assim, de orelhada, te dizer, olha, uma pesquisa precisa ou não passar. Quem regula se precisa ou não é a 510. Agora, pesquisa de opinião pública na 510 é aquela pesquisa do tipo pesquisa eleitoral. Você vai votar no fulano e no ciclano, né? Não pega um... Mesmo que eu não me identifique, não pega um conteúdo que é meu. Agora, se for uma pergunta, mesmo que eu não me identifique, e é com todos os alunos, né? Do programa de pós-graduação e gestão de informação, eu quero saber, sei lá, sobre a carreira deles, eles acham que o programa, né, impacta de forma positiva, negativa na carreira, na formação de competências. Para 510, isso aí não é pesquisa de opinião, isso já envolve um conteúdo que é meu, eu, sujeito, né? No mundo, estou processando minhas informações e estou dando uma percepção que é minha e é única. Então, pesquisa de opinião normalmente é aquela para pergunta que tem resposta muito estruturada. Qual sabão você usa? Você confia no seu mecânico, sabe, assim? Agora, se for uma coisa mais, confia no mecânico já foi um exemplo ruim, gente. Tem que ser o sabão que usa mesmo. Mesmo que não identifique, se tiver perguntas de cunho pessoal, nesse sentido, que é eu, como sujeito, pensando sobre o mundo, aí, para 510, já não é mais opinião pública, aí já é outra coisa, mas quase como se fosse, assim, uma opinião privada, né? Paulo Henrique de Almeida pergunta aqui, pretendo realizar uma pesquisa com a IFES do sul do Brasil, autorização dessas instituições, se elas tiverem comitê de ética em pesquisa, sim. Então, minha sugestão, ao registrar na plataforma Brasil, já coloque como co-participante quais são esses institutos, e aí, a plataforma vai discriminar ou não. Independe se é um questionário online, se é entrevista, se é um terreiro de mãe de santo, né? Se tiver comitê de ética em pesquisa lá, vai ter que passar, sim. Não são todos os IFES que tem, né? Depende um pouquinho. A Nicole pergunta, em caso de grupos focais, entrevistas, é necessário submeter o roteiro de pesquisa ao comitê de ética? Sim. O grupo focal, normalmente, ele tem pelo menos, né? Até os mais pós-modernos, assim, ele tem pelo menos uma pergunta-chave, né? Para iniciar a discussão. Então, pode ser assim, ó, minha abordagem de grupo focal é pouco estruturada, né? Eu tenho uma abordagem do grupo focal pós-moderno, enfim, do fulano. Ok, tudo bem, a gente não vai querer, né? Uma série de perguntas. Agora, pelo menos a natureza do que será discutido ali precisa. Então, pelo menos essa pergunta, né? Esse contexto que será discutido precisa. E das entrevistas semi-estruturadas também, né? A gente sabe que pode ser acrescentado, retirado, mudado a ordem, mas, assim, é semi-estruturado. Então, a parte que tem estrutura é um instrumento de pesquisa que precisa ser acrescentado ali. Gente, se eu não estiver respondendo alguma coisa, reclamem, viu? Escrevam. O Marcelo, você acredita que haverá uma discussão relativa à ética de pesquisa científica, uma vez que todos estamos vendo muitas denúncias constatadas sobre os males da vacina do COVID-19? Olha, Marcelo, tem que separar um pouco o que é denúncia do que é fake news, assim, né? até onde eu sei as vacinas do COVID-19 elas não têm um comportamento diferente de outras vacinas. O que eu sei da pesquisa em relação à COVID-19 é que a gente teve, como é que eu posso dizer, toda uma discussão ética sobre procedimentos em hospital, enfim, dados, gestão de dados, chega num momento que a gente questiona os dados que vêm da saúde pública, aí é complexo, né? Assim, a gente não pode confiar mais nas fontes oficiais, então a COVID-19 ela levantou várias bandeiras sobre tratamento, sobre autorização, sobre gestão dos dados da saúde, né? Porque a gente não pode ser refém, né? Nenhum caso de dados que não são confiáveis e claro, né? que várias denúncias, inclusive de protocolos não adequados de tratamento, Está aí todos os, né? Está aí as cloroquinas da vida, né? Enfim, que foram compradas a preço milionário por várias instâncias, né? Públicas e também do outro lado, né? Dados de que, olha, essa vacina tem males, né? Enfim, eu acho que a COVID ajudou a trazer à tona esse cenário que já é muito claro para nós da ética na pesquisa da área de ciências da vida. Onde eu vejo que a gente tem crescido muito recentemente é na área de ciências humanas e sociais. Gente, há 15 anos atrás esse debate aqui não aconteceria, a gente não estaria discutindo com mestrandos essa, né? Qual é a resolução, aonde que a gente está, olha as datas das resoluções, 2016, a da nossa área. Então, é muito recente. Eu acho que eu vejo uma ampliação maior nas ciências humanas e sociais mais do que aquela advinda, né, do cenário da COVID. Tem mais, mais perguntas. Ah, gente, pelo amor de Deus, mas aí, obrigada, William. Mais perguntas. Em caso de coleta de dados institucionais somente, a pessoa que estará fornecendo as informações ou seus dados não serão identificados envolve o CEP, o que é dado institucional? Assim, né? Se eu quero saber o quanto Akinor vendeu, o quanto Akinor coloca de sorbato de potássio em algum produto, isso aí eu não precisaria a princípio, né? Eu não estou, não é uma pesquisa, eu estou usando bancos de dados, eu não estou envolvendo as pessoas. Agora, se é dado institucional no sentido de que passa pela opinião e percepção dos humanos, né? Sobre o seu estar no trabalho, aí sim. E tem um exemplo que eu ouvi da professora, de uma professora que também é coordenadora de comitê de ética, que ela disse assim, ó, se você perguntar quais os caminhões essa transportadora usa, aí eu não preciso, né? Passar pelo comitê. Agora, se eu perguntar para a pessoa e você acha legal esse caminhão, você acha confortável estar lá dentro, aí já é uma pesquisa envolvendo os seres humanos e já sai, né? Daquelas situações aonde, né? Na norma, diz que não precisa, né? Passar pelo comitê. Mas na dúvida, assim, ó, meu projeto precisa ou não precisa passar? Está lá no primeiro parágrafo da 510, assim, né? Essa é uma interpretação importante que o pesquisador faça, assim, né? De se eu estou amparado, né? Pela exclusão da 510 ou não. Eu acredito que não tenhamos mais nenhuma pergunta. Ah, eu acho que se a gente der uns 30 segundos enrolando aqui, alguém vai perguntar alguma coisa. Não, a esperança é a última que morre, sabe? Na verdade, professora, eu acho que os questionamentos pós-graduação. Opa, voltou? Para o pessoal que está entrando agora na pós-graduação, eles vêm no decorrer, né? Vão surgindo no decorrer do período. Tanto que a gente se depara, às vezes, com pouco tempo para fazer a pesquisa ou não. Porém, com o surgimento agora deste comitê de ciências sociais, né? Ficou um pouco mais fácil, porque antigamente era somente da saúde, né? O receio das pessoas era muito maior de procurar o comitê de ética, de tentar fazer a pesquisa com seres humanos, tendo que passar pelo da saúde. Então, vale lembrar que agora a gente tem o nosso aqui e o prazo ficou muito mais curto, né? Curto que eu diga de avaliação dos projetos, de todo o percurso todo o trajeto a ser percorrido. O Carlos está perguntando, né? Caso os dados de ouvidoria com reclamações e etc., você tem que passar pelo comitê? Ó, Carlos, lá na norma diz assim, ó, quando é feito em arquivo que eu não vou envolver as pessoas, né? Aí, não precisa. Mas, tem sempre que lembrar da LGTB, né? Como é que você vai ter acesso a essas coisas? Como vai ser anônimo, né? Porque lá na ouvidoria tem um registro de quem fez o quê, né? Quem falou o quê? Então, dependendo do banco de dados que você vai acessar, inclusive tem que ser pedido o termo de consentimento. Por exemplo, olha, eu vou trabalhar com dados dos processos de... aqui da universidade, como é que é o nome? Processos disciplinares. Cara, está todo mundo identificado lá? Será que eu, né? Pessoa que abriu um processo autoriza que esse pesquisador olhe, né? O caso para aqueles objetivos. Então, dependendo do formato do arquivo, se tiver a identificação das pessoas, aí você precisa, inclusive, do consentimento delas. Agora, não. Professora, está tudo anônimo, é um banco de dados, eu não vou ter contato com o ser humano, né? Eu olho lá 510 e vejo que a minha pesquisa está bem representada naquilo que eles falam, né? De tratamento de arquivo sem identificação. Então, pode não passar pelo comitê, mas recomendo que olhe lá 510 e pense um pouquinho sobre qual é esse banco de dados que você vai pesquisar e como é que esses dados estão lá, né? Que tratamento que esses dados vão sofrer para preservar a identidade dos participantes. Adriane pergunta. Fazem alguma divulgação para isso? Ó, Adriane, a gente tem, existe há um ano. Então, assim, a gente tem feito, né? Um trabalho muito de formação, de formulação. Eu já participei, né? De eventos como esse. Esse ano, eu acho que é o terceiro evento que eu estou participando, tem mais um, alguns agendados, assim. Então, tem essa presença nos mestrados. Eu estou em contato com a PRPPG para a gente tentar acessar também, né? Os mestrados todos na nossa área, né? O Fórum dos Coordenadores de Mestrado, enfim. Então, existe um trabalho constante. A gente já conseguiu a divulgação que a gente precisa? Nem de longe. Eu vou dar um exemplo. Se você entrar hoje na página PRPPG, está indicando que existe dois comitês de éticas. O da saúde e o do hospital de clínicas. A gente não aparece ainda. Ah, ninguém percebeu? Não, a gente percebeu. A gente já pediu. Eles também já viram. Nossa, tem que arrumar mais, né? As coisas estão aos poucos. Então, temos feito um esforço gigante. O resultado aparece por enquanto bem pouquinho. Mas eu acho que daqui a pouco, né? Essas coisas de comunicação elas estão também exponenciais, né? Eu acho que daqui a pouco a gente já consegue, né? Um salto de visibilidade grande, assim. Mais uma pergunta da Berenice. É a mesma coisa, Berenice. Depende do questionário. Depende do objeto dele. Depende da identificação. Então, se for sobre a satisfação do uso dos serviços da CIB, aí precisaria, né? Não é uma pesquisa de opinião do tipo usa sabão homo ou detergente IP, né? É uma coisa mais da relação da pessoa com a coisa, né? Com o objeto. Então, recomendo ler lá na 510 as exceções e pensar, assim, junto com o seu orientador bem criticamente, assim, se por acaso sua pesquisa é bem representada em alguma daquelas exceções a apresentação do comitê. Caso não seja, aí submeta ao comitê. William. William. É aquilo lá. Tem que olhar o teu arquivo, né? Assim, se for dissociado das coisas de dados pessoais, lá na 510 fala de pesquisa em arquivo, então não é uma pesquisa com participação de ser humano, né? Eu só estou usando dados que já estão consolidados por aí. Se você, lendo a norma e olhando o teu projeto, você achar que o teu projeto é bem descrito por aquela exceção da norma, é isso aí. E assim, eu até sugiro que vocês coloquem na dissertação. Cuidados éticos com a pesquisa. Eu tomei esses cuidados e não submeti ao comitê por causa desse texto aqui da norma que diz que eu não preciso. mas esse julgamento, qual é o teu projeto e se ele é bem representado pela exceção, é um julgamento que o pesquisador precisa fazer. É difícil, assim, sabe, eu te dar uma opinião definitiva aqui. A definição, Patrícia, de instituição coparticipante, na norma está assim, instituição coparticipante é aquela onde é realizada pelo menos uma etapa da pesquisa, com ou sem participação de responsabilidade do pesquisador. Então, ela é coparticipante porque é lá que vai ser feita uma etapa da pesquisa. Então, se eu for estudar o caso de uma organização, aquela organização lá é coparticipante, mesmo que ela não seja coautora do projeto. Ela não precisa, desculpe, não precisa ser coautora para ser coparticipante. O que precisa é ter uma etapa da pesquisa realizada lá. Não existe, olha, a princípio é assim, o TCLE, ele diz para qual objetivo, né, aqueles dados estão sendo levantados. Então, eu estou levantando esses dados para este objetivo de pesquisa. É com isto que o participante concordou. Se você vai pegar os mesmos dados para fazer uma outra pesquisa, precisa assinar um novo TCLE. Então, a princípio, né, a gente tem a possibilidade de deixar os dados em bases públicas, se garantir o anonimato, né, tem uma série de normas lá, mas o tipo de dado que a gente tem, né, que tem a ver com as percepções dos sujeitos, normalmente eles não vão para a base pública, eles vão para essa, para esse, né, caminho que você coletou os dados pedindo autorização para fazer essa pesquisa. Se você for fazer outra, você precisa coletar de novo o consentimento do participante. Acho que fechamos, então. Então, gente, deixa eu agradecer, puxa, obrigada, obrigada pela presença de vocês, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, né, estão lá meus dados de contato, tem a página do Comitê de Ética, temos a Fabi, que é, assim, né, um avião para atender a comunidade, e ela está, assim, muito empenhada, né, nesse papel didático de orientar as pessoas. Então, assim, não temam, né, a gente está aqui para contribuir com esse debate, com a adoção dos procedimentos éticos em ciências humanas e sociais, e para acolher as demandas dos pesquisadores, porque, né, tal como eu falei no início, pesquisa aquele assunto onde você sempre está em formação, não tem nenhum pesquisador aqui na universidade que diga, nossa, pesquisa, eu sei tudo, né, está dominado, não, a gente está sempre aprendendo e, né, façam contato e permitam que o comitê aprenda com vocês. Muito obrigada, gente, pela oportunidade, muito obrigada, Denise. Eu quero agradecer, professora, foi muito esclarecedora essa fala, agradecer a todos os colegas que participaram, né, podem tirar as dúvidas com o comitê de ética, eu já fui até o comitê ali na sede da reitoria, já conversei com a Fabi, ela é uma querida, super prestativa, auxilia muito a gente, manda print de tudo que a gente tem que fazer, foi muito bom. E não tenham medo, né, não deixem de fazer uma pesquisa que vocês queiram muito, por medo que, na verdade, não foi esclarecido, né, então a gente tem que esclarecer tudo, ver os prazos e ir atrás. Então agradeço novamente, obrigada, muito prazer em me conhecer, e quero também informar aos demais que às cinco horas nós temos uma próxima palestra, né, que o tema é Por que divulgar a ciência? Então contamos com a participação de todos. Tá bom? Muito obrigada, uma boa tarde para todos e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. E aí